Você tem sentido um cansaço anormal, certa desmotivação para atividades que antes eram prazerosas, uma irritação frequente e por qualquer coisa, e até mesmo vontade de sumir do mapa? Calma, não se torture, isso são sinais de alerta para algo que pode estar errado com você. Portanto, se estiver apresentando esses sintomas, chegou o momento de repensar a rotina e reavaliar sua vida. É comum ouvir pessoas falando sobre a necessidade de reformar a casa, o apartamento, o carro e até mesmo fazer algumas correções estéticas em determinada parte do corpo. No entanto, pergunto, em relação à reforma íntima, temos sentido necessidade e ou vontade de colocá-la em prática? Temos procurado identificar nossas falhas com o intuito de melhorarmos como ser humano? Todas as noites, quando se recolhia para dormir, Santo Agostinho refletia sobre seus comportamentos, buscando encontrar atitudes positivas e negativas que havia tomado naquele dia. Ao identificá-los, procurava no dia seguinte não cometer os mesmos erros. E sobre os pontos positivos, na medida do possível, tentava melhorar ainda mais. Esse exemplo deixado por Santo Agostinho, nos mostra a importância do autoconhecimento e, sobretudo, da autocrítica. É imprescindível aprendermos a identificar nossas imperfeições, bem como as virtudes, pois só assim teremos condições de promover em nós uma transformação. Consequentemente, mantermos-nos alinhados com as boas vibrações, com as energias salutares. Lembre-se que somos seres em construção. Todos temos defeitos e qualidades, limitações e potencialidades. Metaforicamente falando, seria como se cada um de nós estivéssemos num determinado quilômetro de uma rodovia chamada vida. E nela, muitos estão à nossa frente, o que indiretamente serve-nos como motivação e inspiração durante o percurso nessa longa viagem. Todavia, também existem outros tantos da nossa retaguarda, que, não menos importante, nos ajudam a perceber que existem aqueles em situações ainda mais desfavoráveis do que a nossa. Pense nisso. E, desse modo, respectivamente, a resiliência e a gratidão são os melhores caminhos. Vale destacar, então, que a reforma íntima é o princípio para a cura das nossas aflições. Entretanto, não se faz uma reforma íntima sem o conhecimento de nós mesmos. Outro importante aspecto é buscarmos uma meta de vida que seja edificante. Um projeto que nos possibilite preencher nossas lacunas e vazios, para evitarmos um possível quadro depressivo. Para finalizar, julgo importante considerar que nenhuma mudança ou transformação pessoal acontece de um dia para o outro. Por isso, sejamos pacientes, mas persistentes. Não importa quantas vezes você comete o mesmo erro, mas sim quantas vezes você tenta corrigi-lo. Portanto, amigo e amiga, não se condene, não desista jamais. Aprenda a se perdoar, a recomeçar. Acredite em você, ok? Abraço fraterno, Wesley Diniz